Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, é com muita alegria que estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida, nas ondas fraternas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez, desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. Aproveito ainda a oportunidade para mandar um abraço para os queridos ouvintes de toda a Baixada Fluminense, em especial os queridos irmãos e irmãs de Duque de Castias, que sempre acompanham nossos programas. O nosso tema de hoje é Jesus, o Jardineiro Divino, e tomamos por base o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Cristo Consolador, nas instruções dos Espíritos que fala do advento do Espírito de Verdade, no item 6. Iniciaremos lendo os trechos da mensagem do referido item 6, de onde retiramos o tema do nosso programa de hoje. Vamos a eles! Obreiros, laçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o Jardineiro Divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Dando ênfase ao nosso tema, buscamos palavras de Emmanuel na obra A Luz no Caminho quando afirma, a semeadura, portanto, é imensa. Sem examinarmos a sua complexidade, dentro de suas características educativas, caminhemos para a frente e para o alto, conscientes de que o Mestre Divino é o Senhor da Seara e o Jardineiro Divino de todos os corações da Terra. Partindo para a reflexão do nosso tema, vamos iniciar trazendo informações de Emmanuel, desta vez, de sua obra A Caminho da Luz, também na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo intitulado O Divino Escultor, que demonstra o Divino Jardineiro preparando o planeta Terra para esta imensa semeadura, a fim de cultivar nas almas a sua preciosa semente, como afirma o Espírito de Verdade. Diz-nos Emmanuel, as mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, no qual o seu coração haveria de expandir sem amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu o regulamento dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria, cuja unidade substancial, os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte no universo galáctico. Daí, há algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e com ele lançara Jesus, à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. Neste capítulo, observamos o divino escultor trabalhando o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas, para transformá-lo neste lindo planeta azul, coberto de lindos jardins, para receber parte da humanidade universal que passaria um longo tempo na condição de aprendizes nesta bela escola chamada Terra. Esta ideia da Terra como abençoada escola nos faz lembrar de outra obra, também psicografada por Chico Xavier, desta vez do Espírito Veneranda, intitulada Os Filhos do Grande Rei, dedicada ao público infantil juvenil, de onde extraímos o seguinte capítulo intitulado A Grande Escola. O rei ordenou a edificação de um mundo maravilhoso num dos recantos de seu Império Infinito. Seria esse mundo a grande escola dos pequenos príncipes necessitados de educação. Turmas enormes de obreiros atacaram os serviços. Atendendo aos seus conselheiros esclarecidos e benevolentes, o soberano autorizou a organização de mares e florestas, cheios de beleza e perfume, a maneira de lagos divinos e jardins de perpétua formosura. Recomendou que muitas luzes gloriosas dos seus altos domínios permanecessem à mostra e que doces harmonias vibrassem nos ares, de modo que os filhos se sentissem na escola tão jubilosos e felizes, como se vivessem num paraíso ou num templo. Entretanto, para que os jovens não se esquecessem da necessidade de serviço e estudo, mandou que muitas flores tivessem espinhos, que a tempestade retivesse permissão para lavar, de vez em quando, os horizontes azuis, que as águas nem sempre se mantivessem tranquilas. E para que seus filhos nunca perdessem de vista o caminho do retorno ao seu augusto amor, deu-lhes a luz dos olhos e do raciocínio como inseparável companheira de realização. Foi então criada a enorme escola sob as vistas do grande rei, com a cooperação ativa de inúmeros servidores. Organizadas, porém, as bases da volumosa edificação, era necessário examinar os pormenores do trabalho de acordo com as necessidades do aprendizado. E no capítulo 6 do livro, intitulado Providências do Rei, continua a veneranda. Construída a escola, em pleno céu, mandou o soberano que ao lado dos mares enormes e das matas imensas fossem colocadas montanhas e vales, longas planícies e picos prodigiosos, repletos de riqueza e verdura. O soberano, cheio de sabedoria e carinho, em todas as providências, sempre revelou a maior atenção relativamente ao problema da luz, para que os seus filhos, ainda jovens, nunca se mergulhassem nas levas do entendimento. Esses trechos romantizados da obra de veneranda, nos faz lembrar do extremo zelo e carinho com que Jesus preparou o orbe terrestre para nos receber. E hoje, com muita tristeza, notamos como nós temos cuidado tão mal deste paraíso escola, que o mestre querido e divino jardineiro construiu para ser nosso lar temporário e grande escola para o aprendizado das leis divinas. Retomando o nosso estudo, voltemos à obra A Caminho da Luz de Emmanuel, no capítulo intitulado Os Mensageiros de Jesus, que nos traz estas preciosas informações. Diz ele Em todo o século VI, de conformidade com as deliberações efetuadas no plano invisível, aparecem grandes vultos de sabedoria e bondade, contrastando a vaidade orgulhosa dos bispos católicos que, em vez de herdarem os tesouros de humildade e amor do crucificado, reclamaram para si a vida suntuosa, as honrarias e prerrogativa dos imperadores. Todavia, nesse pantanal de ambições, floresciam igualmente os lírios da misericórdia de Jesus em sublimadas realizações de sacrifício e bondade. Espíritos heróicos e missionários, cuja maioria não se incorporou aos nomes da galeria histórica terrestre, exerceram a função de novos sacerdotes da ideia sagrada do cristianismo, conservando-lhe o fogo divino para as futuras gerações do planeta. Subordinados embora à disciplina da igreja romana, eles ouviam, no ádito do coração, a palavra eterna e suave do divino jardineiro, e sabiam, por isso, que a sua missão era a da renúncia, do sacrifício e da humildade. Ao criar este capítulo, queremos realçar a preocupação do querido mestre, após todos os cuidados na preparação do nosso grande jardim, que é o Orbe Terrestre, empresarial observar sua preciosa semente, em diversos períodos turbulentos da humanidade. Como vemos em vários períodos da humanidade terrestres, incluindo os dias atuais, os ensinos de Jesus, expressos em seu Evangelho de amor, têm sido falsamente interpretados, obrigando o divino mestre a enviar, de tempos em tempos, ao plano físico terrestre, alguns de seus mensageiros de luz, os espíritos heróicos e missionários, para lembrar os seus ensinamentos e trazer novos conhecimentos das leis divinas, à medida que os aprendizes da humanidade estejam preparados para compreender. Reforçando este histórico, buscamos a afirmativa do próprio Espírito de Verdade na outra mensagem constante no mesmo capítulo 6, quando afirma Homens fracos, que compreendeis as levas das vossas inteligências, não afastei o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do alentúmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede, os vencedores da impiedade. Continuando nossas reflexões, retornamos ao trecho da mensagem do Espírito de Verdade que a afirma. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Estou convosco e meu apóstolo vos instruí. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modelês vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O apóstolo aqui citado é Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E Allan Kardec, neste sentido, reafirma no item 4 do mesmo capítulo 6, base dos nossos estudos. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, clasera a consolação suprema aos desencarnados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida por gente não mais se lhe apossa da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que lhe o faz descortinar e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atlai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E para ilustrar as reflexões de nosso estudo de hoje, leremos a bela mensagem no espírito do Dr. Inácio Ferreira através da mediunidade de Carlos Batchelli com o título O Jardineiro Divino Obreiros, Claçai o vosso suco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o Jardineiro Divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Capítulo 6 Deu o Evangelho segundo o Espiritismo E continua Inácio Ferreira O Jardineiro Divino Evidentemente é Jesus Cristo Nossas almas são as sementes que lhe foram dadas a cultivar pelo dono do jardim. Os nossos pensamentos constituem a gleba em que pacientemente ele as cultiva. O pensamento do Cristo, materializado no Evangelho representa as suas mãos incansáveis revolvendo a terra na qual um dia deveremos florescer. Contudo, é preciso que isto aconteça sem violência. Cada semente deve germinar no momento do seu próprio amadurecimento. As experiências que vivenciamos ao longo das estações que se sucedem representam o adubo que nos auxilia na tão ansiada germinação. Sementes existem que, em profundo estado letárgico, ainda sequer deram o menor sinal de vida. Outras poucas, no entanto, já se encontram com longas hastes prestes a começarem a produzir. Raríssimas, porém, são as que já produzem sazonados frutos. Eis, na prática, o significado da parábola do semeador. Na revivescência do Evangelho, o Espiritismo é bem fazer de a chuva de ideias que o Senhor faz cair do alto para tornar ainda mais fecunda a gleba de nossos pensamentos. Como será que, na condição de sementes, estaremos respondendo ao zelo do jardineiro divino? Ansiamos por acordar ou pretendemos permanecer em clãs e por mais longo tempo? Não nos esqueçamos, por outro lado, que não nos bastará germinar e florescer. Atentemos para o símbolo da figueira seca. A aparência de bondade não é bondade. Talvez, pior do que não germinar, seja germinar e se negar a produzir bons frutos. Na atualidade, a própria natureza tem nos ensinado que o tempo, embora eterno, se nos mostra na terra cada vez mais condensado. Árvores frutíferas de enxertia começam a produzir mal tendo-se erguido do solo. Os pensamentos do Cristo incidem sobre os nossos afeição de sublime enxertia. Não esperemos, pois, crescer demasiado para começarmos a produzir o que nos compete, porque potencialidade para tanto todas as sementes possuem. Se ainda não estamos algo a produzir, corremos o risco de, por nossa própria conta, nos reduzirmos à condição da figueira que secou até as suas raízes, não porque não era tempo de figos, mas sim porque, à margem do caminho, se contentar em ostentar apenas ramos e folhas. Com esta bela mensagem, encerramos o nosso programa desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e esperança. Lembramos que os programas são reprisados às quartas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 5 horas e 30 minutos, e aos domingos, às 20 horas. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. Fiquem com Deus, continuem com as medidas preventivas diante da pandemia, e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. a Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro é muito importante, até o programa Jornado Jornado Americano A Rádio Rio de Janeiro